Muitos cães têm apresentado síndrome de ansiedade de separação, porque eles acabaram criando, né, sem querer, essa convivência muito estreita com o tutor nesses tempos e aí acaba associando tudo que faz no dia a dia com a presença do tutor. Então come com o tutor presente, brinca com o tutor presente, não tenha um tempo de respiro, né, tá todo mundo assim, eu acho que é uma consequência dessa situação, né, mas que a gente pode ainda em home office, ainda trabalhando em casa, lidar com isso e ajudar o cachorrinho a entender as situações de ausência do tutor. Então dá pra fazer, né, e na verdade quando a gente pensa em síndrome de ansiedade de separação, o que eu posso fazer pra evitar o tratamento, né, o treinamento, que é o tratamento, começa em casa.